Estamos aqui rapaziada para o início de uma nova série que eu acho que vocês vão gostar bastante Batalha de Inventários Pessoal, basicamente em cada episódio dessa série eu irei pegar o inventário de duas pessoas diferentes E comparar as skins de um inventário com as skins de outro E no final veremos quem tem o inventário mais top Obviamente que eu não vou comparar todas as skins Porque algumas pessoas tem mais de 100 skins de inventário e aí ficaria muito difícil Como que vai funcionar essa comparação? Primeiramente, eu vou pegar a faca mais cara de um e comparar com a faca mais cara de outro Dessas duas facas, a que for mais cara dá um ponto para o seu dono Depois eu vou comparar a segunda faca mais cara de cada inventário Por que duas facas? A mais cara e a segunda mais cara? Porque normalmente as pessoas utilizam uma faca para CT e outra para TR Depois eu vou comparar a luva mais cara de cada um, ver quem tem a luva mais cara, quem tiver, ganha ponto Também vou comparar a skin de Glock, de USP, Desert Eagle, M4A4, AK-47 e AWP Por que eu escolhi essas armas? Que normalmente são as armas que tem as skins mais legais E quando alguém vai montar um inventário completo no CSGO Ele foca em comprar skins para aquelas armas Afinal de contas, pra que você vai gastar maior grana comprando uma skin de Negev? Você nunca vai utilizar isso cara Enfim rapaziada, eu espero de verdade que vocês gostem dessa nova série Eu quero deixar bem claro que o fato de fulano ter um inventário mais caro que de ciclano Não vai mudar nada na vida de ninguém Isso aqui é só pelo entretenimento Então não vem comentar bosta, por favor Isso aqui é só uma brincadeira, não significa tipo nada É só por entretenimento, como eu já disse E para essa nova série, caso o vídeo ultrapasse 15 mil likes em até 24 horas Eu vou sortear O que eu vou sortear? Vamos abrir uma caixa né, para ver o que eu vou sortear Vou abrir a caixa do Elon Musk O item que vier, eu vou sortear para vocês em comemoração ao início dessa nova série Muito daora USP Orion Se vier uma Factory New, tá legal 10 dólares, deve ser Minimal Air Mas é uma USP daora cara 10 dólares, acho que dá uns 40 reais Então rapaziada, se esse vídeo ultrapassar a meta de 15 mil likes em 24 horas Eu vou sortear essa USP Orion para participar do sorteio É muito simples Você tem que dar like no vídeo Tem que ser inscrito no canal Tem que me seguir no Instagram ArrobaCachorro1337 E também comentar nesse vídeo Quem que você quer ver no segundo episódio da série Batalha de Inventários Hoje sou eu, cachorro1337 No próximo episódio, você quer ver quem versus quem Não precisa ter eu, tá? Só para vocês saberem Pode ser qualquer pessoa Se você quiser que seja eu, pode comentar aí também Se você não quiser que seja eu, pode comentar quem você quer que seja Enfim, sem mais enrolação Bora começar essa batalha Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 133 Calma aí que acho que tá meio tortinho Vou arrumar aqui Enfim, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Como eu já disse, hoje é o início de uma nova série Que, mano, promete aqui no canal Promete batalha, comentários Hoje, eu, Cachorro 137 Youtuber, streamer e embaixador de CSGO Pela INTZ e Esportes Versus Neymar Eu não preciso falar que é o Neymar, né? Eu acho que vocês sabem que é o Neymar Se você não sabe o que eu acho impossível Eu vou mostrar pra vocês quem ele é Enfim, galera Pra quem não sabe, o Neymar Ele é viciado em CSGO Não só ele, como diversos outros jogadores de futebol Eu já fiz um vídeo aqui no canal Mostrando o inventário do Neymar Um vídeo que já tem mais de um ano Viralizou, inclusive, tem quase Ou já ultrapassou as 500 mil views E eu postei um vídeo mais recente também Mostrando o inventário de outros jogadores Lucas Paquetá Acho que o Gabriel Jesus Também não sei Se você quiser, você vai lá assistir depois Enfim, o Neymar, ele é viciado no CSGO E como vocês sabem, ele ganha muito dinheiro, né? Ele ganha muito dinheiro Então, ele pode comprar a skin que ele quiser, né? Inclusive, o Neymar só não tem o inventário mais caro do mundo Porque ele não quer, basicamente Mas, será que numa batalha de inventário O Neymar vence de mim? Não sei Vocês sabem que eu sou viciado em skins Que eu sou um dos maiores colecionadores do Brasil E eu quero fazer essa batalha, beleza? Vamos começar? Bora! Iniciamos a batalha de inventário Cachorro 1337 vs Neymar Comparando a skin de faca mais cara do Neymar Com a minha skin de faca mais cara A skin de faca mais cara do Neymar, pessoal É uma Karambit Gama Doppler Emerald Factory New Com float 0.02 Essa faca está avaliada em mais ou menos 4.100 dólares Deixa eu deixar bem claro, rapaziada As skins de CSGO são comercializáveis A qualquer momento, você pode pegar uma skin de CSGO E vender por dinheiro da vida real Então, esses preços não são virtuais Eles realmente valem grana, né? Grana de verdade Enfim, rapaziada Essa faca do Neymar está avaliada em 4.200 dólares A minha faca mais cara Essa mesma skin Gama Doppler Esmeralda Porém, para outra faca M9, M9 boioneta A minha faca mais cara é uma M9 boioneta Gama Doppler Emerald Factory New com float 0.009 Não, é 0.009 Isso, 0.009 Um float extremamente raro Mas, mesmo assim A do Neymar ainda acaba sendo mais cara Por pouco, mas é Essa minha faca vale de 3.900 a 4.000 dólares Então, nessa primeira rodada Ponto do Neymar 1 a 0 A segunda faca mais cara do Neymar É uma M9 baioneta Rubi Factory New Start Track Avaliada em cerca de 2.900 dólares A minha segunda faca mais cara É uma Talon Knife Doppler Rubi Factory New Avaliada em 3.200 dólares Ou seja Batamos o jogo, rapaziada 1 a 1 É Só um comentário rapidinho Antes que uma galera aí Venha comentar besteira É capaz que, nesse exato momento Você abra o meu inventário E eu não esteja com essas skins do momento Por quê? Porque eu impresso essas skins Para alguns amigos Então, por exemplo Essa Talon Rubi que eu citei Ela tá com o Xande Da NTZ Eu também tenho uma Butterfly Rubi Que tem um preço bem aproximado disso Que tá com o Cacerato Então eu tenho muitas skins emprestadas Mas Não quer dizer que não são minhas Tá certo? Se você duvida que eu tenho essas skins É só checar os vídeos do canal Porque sempre quando eu peguei essas skins Eu postei aqui no canal Então, mano Ué Enfim 1 a 1 Vamos pra terceira rodada Luva A luva mais cara do Neymar É uma Crimson Web Factory New Avaliada em 3.400 dólares Rapaziada Olha Eu já postei aqui no canal diversas vezes Que as skins de luvas Factory New São extremamente caras E A minha luva mais cara É uma Pandora Box De 2.300 dólares Ponto pro Neymar 2 a 1 Nessa ele me arregaçou Agora o jogo começa a ficar acirrado A skin de AWP mais cara do Neymar É uma Dragon Lore Minimal Wear Avaliada em 2.100 dólares A minha skin de AWP mais cara É uma Dragon Lore Factory New Com 4 adesivos dourados E float 0.02 Avaliada em 3.000 dólares Então Empatei o jogo 2 a 2 Partindo pra K47 A skin de AK mais cara do Neymar É uma Five Serpent Minimal Wear Avaliada em cerca de 460 dólares A minha skin de K47 Mais cara Também é uma Five Serpent Porém Factory New Stat Track Avaliada em nada mais Nada menos Que 3.000 dólares Então aqui Eu devolvi o spam Que ele me deu na hora de competir com a luva 3 a 2 pro pai Partindo pra skin de M44 mais cara Essa daqui foi acirrada pessoal Essa daqui foi muito acirrada A skin mais cara do Neymar de M44 É uma Hal Factory New Stat Track Com aquele adesivinho Da Hal A minha skin De M44 Mais cara É exatamente essa cara Uma Hal Stat Track Factory New Também com esse adesivinho da Hal Então o critério de desempate Foi o Float Porque pra quem não sabe O Float É aquele número Que define o desgaste da skin Quanto menor o Float Menos desgaste Tem a skin Logo Mais cara ela é E o Float Da M44 do Neymar É 0.066 O Float Da minha skin de M4 É 0.059 Então Ponto pro cachorro 4 a 2 pra mim Vamos agora Para as skins de pistolas Pessoal Começando pela USP A skin de USP Mais cara do Neymar É uma Cortex Factory New Stat Track Avaliada em mais ou menos 90 dólares Já a minha skin de USP Mais cara É uma Kill Confirmed Factory New Stat Track Avaliada em cerca de 350 dólares Ponto pro pai 5 a 2 Vamos para As últimas duas rodadas Skin de Glock Mais uma que foi definida Pelo Float Rapaziada Bem acirrada A skin de Glock Do Neymar Mais cara É uma Glock Fade Factory New Avaliada em cerca de 450 dólares A minha skin de Glock Mais cara Também é uma Glock Fade Factory New E assim O Float O Float É quase igual Mas eu ganhei nessa também O Float da Glock dele É 0.019 O Float da minha Glock É 0.014 Então por 0,05 Eu ganhei 6 a 2 pra mim Caraca No detalhe Rapaziada No detalhe Pra finalizar A skin de Desert Eagle Mais cara Do Neymar É uma Sunset Storm Avaliada em cerca de 50 dólares A minha skin de Desert Eagle Mais cara É uma Desert Eagle Blaze Factory New Com adesivo Da Ibuy Power Essa minha skin Vale 200 dólares Então pra finalizar Ponto do cachorro 7 cachorros 1,337 2 Neymar Esse é o placar final Como eu já disse Isso não muda Em nada Nada, nada Não muda nada Nem na minha vida Muito menos a do Neymar É só pelo entretenimento E cara O placar foi amplo Tipo assim Eu ganhei com uma vantagem Alto assim Mas foi no detalhe Porque por exemplo Na M4x4 E na Glock Por exemplo Foi, mano Empate, sabe Alguém aí no detalhe Não tinha como Empatar, tá ligado Eu precisava Colocar Algum critério de desempate E o float é justo Afinal de contas Como eu já expliquei Quanto menor o float Mais cara a skin Então deixe de comentar Quem vocês querem ver No próximo vídeo Batalhas Inventares E tranquilo Me deixando like no vídeo Comentando E me seguindo no Instagram Se o vídeo ultrapassar 15 mil likes Se o vídeo de 4 horas Eu vou sortear Essa USP Orion Beleza Rapaziada Lembrando Lá no CSGO Todo mundo que utilizar O cupom DOG7 Ou DOG8 Pode participar Do sorteio do mês Esse mês O sorteio de uma flipfade Todo mês Eu faço os sorteios Para quem utiliza O meu cupom Lá no CSGO Para quem não sabe O que é o CSGO É basicamente O melhor site Para você ganhar Skin do CSGO Lá você entra Deposita sua skin Ou compra saldo Com cartão de crédito E pode sair Com muita grana skin Talvez você pode ser Até com mais Do que você depositou Se você quer aprender A depositar no CSGO E não sabe Eu vou ensinar agora Se você já sabe É só pular para o tempo Indicado no canto da tela Vamos lá galera Tutorial simples aqui Para quem quer Depositar no CSGO E não sabe como Primeiramente Você vai entrar aqui No site Pelo link da descrição Vai clicar aqui Em entrar com a sua Steam E né Obviamente Vai logar com a sua Steam Pode logar sem medo O site confiável Depois é só clicar aqui No seu saldo E aplicar Alguns dos meus cupons Nesse mês de julho O cupom que você tem que utilizar É o cupom DOG7 Então é só editar DOG7 Tudo maiúsculo Depois clicar em recarga de saldo Vai carregar essa abinha Onde você vai selecionar O método que quer depositar Cartão de crédito Essa é a primeira opção Depostar a sua skin de CSGO Essa é a segunda opção Aqui em SkinPay Vamos simular Um depósito de skin Só clicar aqui em SkinPay Confirmar Selecionar aquelas skins Que você quer depositar E depois clicar nessa opção De aderir fundos Para o CSGO.net Lembrando que Utilizando o cupom DOG7 Você ganha 25% de bônus Ou seja Eu estou depositando aqui 100 dólares Na verdade é 99 Vai, vamos completar Estou depositando aqui 100 dólares Com o cupom DOG7 Eu vou ganhar 125 dólares Está duvidando? Então se liga Clique aqui na opção De aderir fundos Para o CSGO.net Confirma todas as informações Que ele te dá E clique aqui na opção De aceitar a proposta de troca Confirmar conteúdo da troca Sim, é um presente Aceitar troca E confirmar lá no aplicativo móvel Então pronto rapaziada Depostei 100 dólares Com o meu cupom 125 Agora É só aproveitar o site Boa sorte Aqui rapaziada Lembrando que Aqui no canal Com o showroom337 Eu posto vídeos todos os dias Às 9 horas Então se você curte um conteúdo Nice de CSGO Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para de não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o showroom337 Falou! Música Música Música